Por uma escola livre e pelo livro, livro, poesia da cadeia, que este te prenda assim como me libertou, em nome da literatura oremos, a educação não é mais sagrada, precisamos de matemática também de história, onde fica a disciplina sem a filosofia, todos querem nossos jovens inteligentes, mas o arroz que falta no prato de casa o obriga desde cedo a pegar no batente, crianças carentes, crianças não mentem, crianças entendem, é fácil chamar estudante de vagabundo só por exigir seus direitos, quando não é o seu filho no sinal, quando o papai da terra te deu tudo.